Oi pessoal, bom dia pra vocês e tudo jóia com vocês? Gente, eu acabei de acordar, abertei mais ou menos uma hora mais ou menos Ainda não fiz muita coisa não, mas já ajeitei a cama Já ajeitei a caminha dela que vocês estão vendo daqui E aí eu vim dar um bom dia pra vocês e meus amores Domingão E eu acordei um pouco tarde porque eu fui dormir, era quase duas horas da manhã Porque tinha visita e foi aquela confusão, não consegui gravar nada com visita Tenho que dar muita atenção pra visita E eu não tô muito acostumada de gravar ainda pra visita Quando a visita chega, essas coisas Ainda vou ter mais essa oportunidade ainda, gente Mas é isso, gente, vim conversar com vocês um pouquinho E mostrar pra vocês três coisinhas que eu comprei Não é nada demais, porque a minha vida é assim, gente Eu compro coisa por pequenininho, por pequenininho Por exemplo, eu não compro coisa assim Por exemplo, eu vou comprar uma coisa, aí eu compro 100, 200 reais de coisa de uma vez Principalmente coisa de beleza, coisa pro rosto, coisa pra mão, creme de pele Cada mês eu compro uma coisinha, cada mês eu compro uma coisinha Então, esse mês eu resolvi comprar dois batons e um creme pra mão Porque eu tava precisando muito E às vezes eu mexo com água sanitária, produto de limpeza E a mão fica muito ressecada, fica muito esquisita Fica aquela mão aspenta, esquisita E aí eu peguei e resolvi comprar esse creminho Porque o outro meu era até da Avon Não, da Avon Foi a minha colega que me deu de aniversário, ano passado Só que ele acabou Ele acabou Aí eu peguei e falei Ah, eu preciso te comprar Só que agora eu comprei da Renaudet É um creme muito bom Eu nunca usei da marca Renaudet Mas já vi falar que é um creme muito bom E aí eu peguei e falei Gente, eu vou mostrar pra ela Que eu tô sentada aqui na cama Vou mostrar, nem lá no meu canal O que eu comprei, gente Porque vocês não reparam Porque eu sou aquele tipo de gente Que não consigo comprar tudo ao mesmo tempo, gente Porque o dinheiro, né Né É pouquinho Então a gente tem que ir comprando aos pouquinhos E aí, todo mês eu compro uma coisinha Entendeu? Eu compro uma coisinha E aí eu vou mostrar pra vocês Desde o que eu comprei Entendeu? Aí todo mês eu compro uma coisinha pra mim Uma coisinha pra minha filha Entendeu? Meu marido tem mês que eu compro Tem mês que eu não compro Mas é coisinha barata, gente Então, gente E aí por isso que eu falo pra vocês Porque as minhas coisas Eu não compro assim Eu vou lá no mercado Eu vou na loja e compro assim Aquele montão de uma vez Porque eu tenho que dividir meu dinheirinho todo mês De pagar a conta Essas coisas Tem que ajudar, né, gente A vida de casada é assim Principalmente pra gente que não ganha tão bem Então, aí eu comprei Esses dois batons E esse creme de mão Pra mim E aí eu vou mostrar pra vocês Eu fico feliz de mostrar pra vocês Não sei se vocês vão gostar ou não Eu creio que sim Mas aí eu vou mostrar pra vocês Ó Esse é um dos batons, gente Ó Ele é da Fon Ó Cês tão vendo? É da Fon Olha Ele custou Ó Como que ele é bonito Tá vendo, gente? Como que ele é bonito Eu achei esse muito legal E ele custou 14 reais Cada batom Esse é um dele E esse aqui também é outro, gente Ó Esse aqui já é um pouco mais clarinho Ó Não sei se tá dando pra vocês verem Tá vendo? Olha aqui pra você ver os dois Ó Vou mostrar pra vocês E eu amo batom, gente Eu amo batom Olha aqui Olha pra vocês ver Ó Olha que cor bonita Nossa Eu comprei da minha amiga na revista E eu adorei Olha Como que são bonitas E eu tá Realmente eu tava precisando mesmo Os batons tava tudo cabando E aí eu tava precisando De comprar batom E eu comprei esses dois Eu creio que é até um presentinho De aniversário pra mim mesma Não é? Porque eu fiz aniversário Antes de ontem E aí eu comprei esse creme aqui, gente Ó Esse aqui Eu nem abri ele ainda Ó Eu vou Eu creio que eu ponho na bolsa Pra levar pro serviço Eu gosto muito de passar creme de mão Ó Luva de silicone Aloe Vera Ó Vocês podem ver pra vocês verem Tá vendo? Composição Da Rinodê, ó Da marca Rinodê, ó Vocês tão vendo? Ele é muito bom Ele é muito bom, gente Eu usei dele já Agora que eu lembrei aqui Mas só que eu usei dele Já tem bastante tempo Que eu usei o dele Entendeu? Tem bastante tempo Até tem mais ou menos Dois anos que eu usei dessa marca Entendeu? E aí comprei também Um desodorante Monange Pra mim E uma adida Para o meu marido Ó Tá vendo, gente? Eles falam que esse desodorante Monange é ruim Mas eu gosto desse aqui E essa adida aqui eu não uso Esse aqui é do meu marido Ó Tá vendo? Eu comprei dois desodorantes E pra minha filhota Que não fica pra casa De jeito nenhum Olha aqui, gente Que gracinha Aleguecinha, gente Tô pretendendo vestir nela No dia do aniversário dela Que ela vai fazer aniversário Mês que vem Aí Quem sabe, né? Ou eu compro vestidinho Mas vai ser uma coisinha Muito simples Mas eu quero deixar Minha filha bem arrumadinha E olha a blusinha, gente Olha aqui a blusinha Na verdade Olha pra vocês verem Olha Que gracinha, gente É a legzinha preta Com a blusinha rosa Tá até aqui com a Atiqueta aqui, ó Ai, não sei ler essa letra, não Olha pra vocês verem Isso aqui é muito legal, gente É muito legal Olha a blusinha Que gracinha, gente Olha pra vocês verem Então, gente É isso Isso foi Essas coisinhas Que eu comprei Esse finalzinho de semana E não foi nada Nada demais Não é nada demais Tipo assim Ai, semana comprou E semana comprou Não, gente É uma coisa muito Eu só tô dividindo com vocês Que eu fico feliz Até do miulinho Que eu compro Eu fico feliz E aí, gente É isso Só mostrei pra vocês Essas mini coisinhas Que eu comprei E Um bom dia Pra todas vocês Um bom domingo Pra todos E que o Senhor Nos abençoe Que nós começamos A nossa semana Com Deus, né Muita fé e carra O trabalho E Beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E aí